A coletiva de imprensa para lançamento do Natal Iluminado 2022 contou com a presença de veículos de comunicação, gestores, representantes da FEComércio e parceiros, além do prefeito Edivaldo Nogueira. Nesta edição, o projeto vai funcionar entre 19 de novembro deste ano e 6 de janeiro de 2023. O Natal Iluminado iniciou em 2017 e este ano será a maior edição de todos os tempos, com mais de 5 milhões de pontos de luz, que estarão espalhados nas praças da capital sergipana, Almirante Barroso, Fausto Cardoso e Olímpio Campos. São mais dois dias em relação a 2021, com uma média de 160 artistas que vão se apresentar, a gente vai ter um palco à disposição, só artistas sergipanos. A gente vai ter o parque, o carrossel, o desfile que é o maior, convido a todos os repórteres, o pessoal que está em casa vai, vai na praça, aparece que esse Natal vai ser realmente iluminado. O investimento supera os 3 milhões de reais, que deram conta, além da iluminação natalina, com parque de diversões, carrossel, paradas de Natal e programações artísticas. Se o recurso a gente entra, o setor produtivo entra, mas a gente tem os parceiros, empresas privadas entram com parceria, o sistema S, a gente acaba dividindo e tudo dá certo. A expectativa da organização é que por dia, 10 mil pessoas visitem as praças, nos 49 dias do evento. Além de abrilhantar o período natalino e movimentar o turismo, o projeto incentiva a economia da região, que impacta na empregabilidade e aquecimento de vendas do comércio. O turismo que vai chegar, os turistas que vão visitar, que vão estar no hotel, que vai gerar emprego, que vai precisar de camareira, que vai precisar de garçom, que vai aumentar a contratação. Além dos espaços, o transporte coletivo também terá uma programação e ornamentação especiais para o período natalino. A gente fazendo parte dessa festa de toda a cidade, principalmente com os ônibus que estarão ornamentados, iluminados, seis ônibus vão estar circulando a nossa cidade, nas linhas principais e ali com essa característica do natal, despertando essa esperança linda que o natal sempre traz para a gente. Na próxima semana, a prefeitura ainda vai lançar o natal no Parque da Cementeira, nas orlas Por do Sol e Atalaia e pelas avenidas da capital sejipana. É muito importante o natal iluminado. Aracaju está virando um ponto turístico no natal iluminado. E é isso que nós queremos fazer, né? Trabalhar cada vez mais, melhorar, melhorar. Cada ano, melhor do que o outro. Esse é o desafio. Esse ano é o desafio de fazer melhor do que o ano passado. E vai ser melhor do que o ano passado. E no ano que vem, a mesma coisa.